Atualizações de One Piece! Versão capítulo! Ai meu coração nesse capítulo! Ó, eu só quero falar uma coisa, eu sempre acreditei! Começamos esse capítulo com a informação de que o capitão da marinha T-Bone foi morto. E não foi tipo assim, numa batalha comum. Um civil tirou a vida dele por conta das recompensas que a Cross Guild tá dando pelas cabeças da galera da marinha. Vemos que o Sengoku conversa com a Tsuru muito preocupado com a situação, porque agora, além deles se preocuparem com os piratas que estão ficando cada vez mais fortes, eles têm que se preocupar com os civis que eles podem estar protegendo e a qualquer momento se virar contra eles. E além de tudo isso que tá rolando, das notícias, né? Sengoku e Tsuru descobrem por meio da capitã Hina que Garp foi pra Ratinoso salvar o Kobe. Vamos agora pra ilha de Karai? Sai, quinta série, sai! Vamos pra ilha de Karai Bari, onde está a sede da Cross Guild e Bug está recebendo aquele que tirou ou ajudou a tirar a vida de T-Bone. Eu não imagino que aquele tiozinho sozinho conseguiu isso, mas enfim. E o Bug conta pra ele que ele pode ficar tranquilo, assegurado, que toda a família dele vai receber o dinheiro da recompensa e que ele pode ficar ali sob a segurança do bando do Bug, da própria Cross Guild. A equipe do Bug dá mais um fora, achando que acertou super, né? O navio da Cross Guild fica pronto e a carranca que eles escolheram foi a cara do Bug. Quando eu vi, eu super imaginei o navio falando funê, igual da Big Mom. Crocodile e Mihawk que já estão por aqui com o Bug, levam ele pra dar uma conversadinha. Quarta cena e vemos a cabeça do Bug na parede. Mas tá quase tudo bem com ele, né? Tudo bem que tá a cabeça ali por conta da Barabara no Mi, mas ele tá todo socado. E ainda assim, mesmo nessa situação, o Bug peita as ideias dos dois. Resgatando aquela informação de que o Ruivo estava fazendo um movimento, né? O Bug se lembra do passado, daquele momento em que ele e o Shanks ainda eram piticos e assistiram ali o fim do seu capitão. Naquele momento, parece que o Bug ficou muito pé da cara com o Shanks, porque o Shanks não quis seguir pra Loftail, né? Seguiu os mesmos passos do capitão. E deu pra ver também, assim, que não é só um medo que o Bug tem, né? Do poder do Shanks, mas ele tem uma grande admiração, um respeito, ele realmente acredita no potencial dele. E com isso, o Bug fala que eles ali na Cross Guild têm que ser mais piratas. E mais, já que é pra entrar nessa bagaça da cara tapa, ele vai ser o próximo rei dos piratas. Vai todo mundo ali atrás do One Piece. Eita! Quarta cena e vamos pro reino de Kamabaka. Onde os revolucionários estão vendo alguém chegar. Ai, meu coração, eu sempre acreditei. Sava! Nossa, eu ia total ser a coala daquele momento. Primeiro ia brigar com ele. Nossa, eu fiquei mal preocupada com você. Depois ia beijar os pés dele. Sava explica rapidamente que ele não tava em Luluzia quando o Imusama fez aquela doideira lá. E ele ainda salvou parte do povo. Depois, Dragon, Sabo e Ivankov vão pra uma reuniãozinha e comentam brevemente sobre a situação do Kuma. E aí, Sabo diz que vai contar tudo o que ele viu em Mary Joyce. Você também viu esse capítulo? O que você achou? E aí, Sabo diz que vai contar tudo o que ele viu em Luluzia. E aí, Sabo diz que vai contar tudo o que ele viu em Luluzia. E aí, Sabo diz que vai contar tudo o que ele viu em Luluzia.